O governo do estado anunciou, por meio de uma transmissão online, que vai antecipar e ampliar as ações da Operação RS Verão Total na área da saúde, para reforçar o enfrentamento à covid-19. Em função do aumento do fluxo de turistas e da circulação de pessoas na temporada de verão, serão destinados quase 6 milhões de reais para 46 municípios do litoral, serra e fronteira. Metade do valor já será repassado na próxima semana e o restante em dezembro. Recursos financeiros com vistas ao desenvolvimento de ações na área de vigilância em saúde, ações na atenção pré-hospitalar de urgência e emergência, recursos para as equipes do SAMU 192, recursos para a porta de entrada dos hospitais. Além do valor, por meio de uma portaria da Secretaria da Saúde, que foi assinada durante a transmissão, serão disponibilizados 12 respiradores extras para 6 hospitais dos litorais norte e sul, além do empréstimo de 5 ambulâncias para o litoral norte, onde há maior concentração de visitantes. A Operação RS Verão Total, com guarda-vidas e ações em todas as áreas, segue com abertura prevista para 19 de dezembro e encerramento em 28 de fevereiro de 2021. Apenas as ações da operação na área da saúde foram ampliadas para quatro meses, começando em novembro e seguindo até março. Legenda Adriana Zanotto